Olha gente, eu ia passar direto, mas não dá, né? Ó, se eu falasse pra você que tinha visto essa árvore aqui e não mostrasse, não ia ficar satisfeito não, não é verdade? Olha só. Eu vou falar que árvore é essa aqui. Eu vou mostrar detalhes dela pra você conhecer. Olha aí, gente. Que magnífico que é. Que árvore é essa? Essa aqui é do gênero comélia, né? Tem vários tipos aí de comélia do cerrado nativo, né? Olha só as folhas bem definidas, brilhantes, um verde brilhante, por cima, por baixo, um verde mais claro, as nervuras bem definidas, são folhas e flores terminais, tá vendo? Você vê que o galho não tem mais nada, só na pontinha que tem. Olha só, caixinha de flores, vai se transformar aí em frutinhos vermelhos, né? Bonitos também. Muito legal, pessoal, olha. Uma árvore. Vou ajudar aqui pra você ajudar a reconhecer, olha. As pessoas sempre pedem pra mostrar, né? O tronco. O porte da árvore é uma casca bem grossa, bem definida aqui as nervuras, as estrias dela. Olha só, mostrando aqui uma visão geral. Olha aí. Comélia, planta nativa do cerrado.